Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui me arrumando, eu tô aqui arrumando meu cabelo porque hoje é Domingo do Tejugo do Brasil e eu vou assistir, vou mostrar pra vocês, vou fazer um vlog desse dia. Eu tô assistindo porque acabei de tomar banho, já passei meu creme e agora eu vou arrumar aqui os meus cabelos e eu vou gravar, não percam esse vídeo lá fora, tá um som bem alto, bem alto mesmo. Aí eu vou gravar pra vocês e não percam esse vlog. Pronto meu povo, já tô almoçando e me esperou. Tô vendo. Eu já tomei meus banhos, já arrumei os meus cabelos. Eu vou almoçar, vou ficar sem camisa mesmo, gente. Eu vou tirar meu bigode hoje de noite. Espera ainda, deixa eu botar coisa aqui. Eu vou botar meu almoço. Eu vou botar meu almoço, gente. Minha mãe fez churrasco. Eu só não gravei pra vocês porque eu tava gravando outras coisas. E o vizinho aqui tá com som bem alto, acho que quando começar o jogo do Brasil ele vai desligar. Também fiz um bolo, um bolo de amarelo, um bolinho simples, sabe? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, deixa eu botar meu almoço aqui. Mas a sua história não vai acabar bem. Aqui se faz, aqui se faz. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho pra poder... Baby, alô! E tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Clabocca, pois estava aqui, quando ele se falou da lanche... Tá escutando, gente? É lá fora. E te confiei. O cantor, vizinho, deixa eu só botar meu almoço aqui. Vou botar meu almoço pra ela, lá pra sala, porque tá passando um jogo. Não é o do Brasil. Mas... Deixa eu só botar aqui pra eu comer. Volto já! Depois dessa minha cantoria, né, gentinho? Clabocca logo o seu coração. Já não aguento de tanta paixão. Eu não sei nem quem tá almoço, gente. Já botei meu almoço aqui. E vou lá pra sala. Deixa eu só pegar aqui. Desligar o celular, porque eu não consigo não. Uma mão só pra pegar prato e copo de refrigerante. Volto já! Mãe! Estamos esperando o jogo começar aí. Manhã tá com frio. Um calor desse que tá aqui é na caixa. Sergipe e manhã tá com frio. Estamos aqui esperando. Mas eu vou partir o bolo. A senhora vai querer. A senhora vai querer. A senhora acabou de comer doze. Vai querer. Vou mostrar o bolo. Vou mostrar o bolo pra vocês que eu fiz pra hoje. E vou cortar. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui o bolo pra vocês. Espera aí, minha gente. Ai, o bolinho! Ai, o bolinho! Verde e amarelo, minha gente. Eu vou achar o ar quando eu for partir. Espera aí, então. E sai com aquela sua amiga louca. Deixa eu pegar aqui. Com a mão agora é difícil, né? Mas, oremos. Vai. Vai. Oi, chama. Chama e puxa. Agora eu vou experimentar, né, minha gente. Claro, com certeza. Tá. Uma delícia é com recheio de bicho de pé. Uma delícia, minha gente. Ai. Minha gente, o vizinho, nada de baixar o som. Você acredita? Só na rocha, vai. E chame e puxe. Vai o hino nacional brasileiro. Olha, minha gente. Não tem nem como eu virar a câmera aqui pra vocês. E quando não tem um gol, enquanto não tem um gol, eu vou pegar aqui um pedaço de bolo. Mais um, né, jacujá. É o terceiro que eu como. Minha gente, regime. Regime. Só. Amanhã, regime. Que é segunda-feira. Que é quando esse vídeo vai tá saindo. Deixa eu só dividir aqui o bolo pra vocês. Deixa eu mostrar. Como é que tá o bolo aqui. Quase a volta pra vocês. Ó. Ó, que delícia. De bicho de pé, minha gente. Recheio de bicho de pé. Uma delícia, tá? Já postei até no meu Insta. A foto desse bolo, lindíssimo. Tchanal. Deixei tudo aqui. Fui correndo. Nem tempo de ligar a câmera. Deixa eu botar aqui. Botar o bolo. É uma inacreditável. Como botar o bolo. Esse gol sai pra câmera toda escura aqui. Gente, tá no... Tá voltando do intervalo. Mas eu liguei aqui com o computador pra editar um vídeo. Que eu vou postar agora domingo. Aí tá... O vizinho já começou o... Ao som. E eu tô esperando ligar aqui. Pra poder começar a editar. Gente, o jogo já acabou. E eu continuo aqui comendo meu bolinho. Engordando mais ainda. O jogo já acabou. E o vizinho já botou o som pra tocar. E eu aqui com... O computador carregando o vídeo. Eu e meus peitos. Tá escutando gente. E o vizinho não para de tocar a música. O jogo já acabou. Já comi. Já acabei. De editar os vídeos. Eu tô falando aqui perto por causa do audio. Sai o que eu tô falando, sabe? Vocês entenderam o que eu tô falando por causa dessa zoada. Então... Já vai começar Faustão. E já acabou tudo aqui. Ai... Minha mãe e minha padrasta foram descansar. Às 6 horas eles vão se acordar pra ir... Pra igreja. Eu já... Eu acho que eu já vou editar já esse vídeo pra vocês. Eu vou finalizando aqui pra vocês. Nessa zoada, né? Porque não tem nem como. Eu não vou falar mais alto que isso. Porque esse som tá muito alto. Começou Faustão agora. Começou Faustão. Já tá de noite. Oi. Ele já tá no clima de São João, né? Então, gente. Até os próximos vídeos. Vai vir vários vlogs aí pra vocês. Já tá tudo gravado. Então... Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Eu vou editar esse vídeo pra sair na segunda. Que é hoje. E é que vocês tão vendo. Tchau.